T-Voz, sua TV online Bom, e hoje no T-Voz a gente vai falar um pouco sobre a guarda compartilhada É um assunto polêmico que está na mídia na atualidade E a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema E para falar um pouco sobre isso a gente recebe hoje aqui no T-Voz a advogada A doutora Sandra Mara Domingos, aqui de São Joaquim e também advogada na cidade de Franca Doutora Sandra, obrigado, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la para falar sobre um assunto tão polêmico Obrigada mais uma vez do convite para esse canal de comunicação para São Joaquim Região Hoje eu vou poder falar da Lei 13.058, que entrou em vigor no dia 24 de dezembro de 2014 Ela veio alterar alguns artigos do Código Civil trazendo a expressão guarda compartilhada Doutora Sandra, quando a gente fala em guarda compartilhada, o que mudou nesta lei, com a aprovação desta lei? A guarda compartilhada tem o objetivo de juntar pai e mãe de uma forma equilibrada na educação dos filhos e outros mais O objetivo é para ter conversa e bom senso, tudo para beneficiar a criança, o que muda? A guarda compartilhada, antes ela era uma opção, uma alternativa do juiz, hoje ela passa a ser regra É uma obrigação É uma obrigação Agora no caso, vai continuar a guarda oficial definitiva do filho para um ou para o outro? Isso vai continuar? É o seguinte, hoje em dia, a nova regra vai valer nos casos novos Nos casos antigos, eles teriam que entrar na justiça, através de uma ação judicial para pedir a guarda compartilhada Que passa a ser regra Agora no caso, a guarda do filho continua ficando com um ou com o outro? Isso, não se pode confundir guarda compartilhada com convivência alternada O que é isso? Um dia fica com a mãe, outro dia fica com o pai Não, a criança tem a residência fixa, da onde o juiz estabeleceu com quem ela vai ficar O pai tem a convivência de cuidar também da criança Que poderá ser alternado nos dias, nos finais de semana ou em alguns dias da semana Tudo para poder beneficiar a criança Isso é o que muda, não pode se confundir então que guarda com convivência alternada Então a guarda continua com apenas uma pessoa do casal e também com essa participação maior Da outra parte aí também Isso, o pai ele não tem a custódia física da criança Ele vai ter o direito mais de convivência dele, de forma equilibrada Aí no caso, vamos supor que seja aos finais de semana Aí o pai teria a chance, a oportunidade de levar esse filho e passar o final de semana com esse filho também Seria mais ou menos isso, doutor? Isso, isso mesmo O tribunal, essa lei veio para aproximar os filhos ausentes dos pais Essa aproximação é o objetivo dessa lei, tá certo? Por isso é que o juiz vai determinar quais os finais de semana Os feriados prolongados em que o pai participa mais na criação do seu filho Agora, outras atividades que a gente sabe Atividades escolares, as escolas, médicos Outras também esportivas que as crianças geralmente podem participar Os pais também terão que participar melhor, de uma maneira mais firme com relação a isso também Isso, os pais agora, essa guarda compartilhada é para isso É para os pais participar mais da escola, do convênio médico, de tudo relacionado ao filho Hoje, através da guarda compartilhada, o filho se for querer viajar Depende da autorização tanto do pai como da mãe, tá certo? Para poder fazer uma participação, até sair fora do país precisa da autorização dos dois Antes, às vezes só um autorizava, agora não Qual que é a mudança que vai ter também no pagamento da pensão alimentícia? Então, a pensão alimentícia não vai mudar É estabelecido aquele valor O que pode ser mudado é que pode ser feito uma reavaliação dos valores O juiz vai analisar quem é que pode mais Aí sim, mas do contrário, a pensão alimentícia, ela fica como está, ela não muda Não é porque o pai vai ficar mais com o filho, ele vai deixar de pagar a pensão Pelo contrário, ele vai ter que ajudar até mais Doutora Sandra, hoje, infelizmente, a gente vê muitas histórias infelizes, no caso, muitos relacionamentos terminam Porque, às vezes, o marido conheceu outra pessoa e quer terminar aquele relacionamento Muitas vezes, a mulher não aceita o fim do relacionamento E, infelizmente, usa a criança, usa os filhos para punir de propósito o ex-marido E isso traz um transtorno muito grande para a criança Porque a mãe começa a falar mal do pai para o filho Proíbe o filho de ver o pai justamente para punir esse relacionamento que não deu certo Isso traz problemas para as crianças, né? Isso mesmo O exercício do poder familiar de pai e mãe agora vai ser obrigatório E a mãe, que é a outra companheira ou outro companheiro do cônjuge Não vive mais junto, que eles estão em litígio Tem que aceitar essa guarda compartilhada Tudo em benefício do menor Vai ser regra, tá? Agora, a mãe que continuar fazendo isso Vamos supor que o filho vai passar o final de semana com o pai Vai ter um convívio um pouco maior E a mãe que insistir em falar mal do pai De tentar jogar o filho contra o pai De tentar evitar a aproximação do pai e do filho Qual que é a punição? Porque também isso é um crime, né? Você prejudicar o seu filho para punir o marido Se o juiz vê que na hora dele decidir a guarda compartilhada Que está sendo usado esse argumento Ele vai tomar as devidas providências contra o casal Porque essa lei, ela vem para beneficiar o menor O menor tem... Por isso que eles querem que a educação Que o crescimento da criança Seja os pais biológicos que cuidam, tá? Tá certo? Independente da separação Independente da separação Eles não deixam de ser... Não moram junto mais, mas não deixam de ser pai Pais é para o resto da vida Pais é para o resto da vida, tá certo? Na minha opinião, eu acho que essa lei não vai ter muito avanço Vai ser um pouco complicado Por quê? Os pais que estão em litígios Que vivem em pé de guerra Num passe de mágica Eles não vão se sentar numa mesa Para discutir pediátrica do menor A comida que ele vai comer O lanche do seu recreio Eles vivem em pé de guerra Em razão disso, eu entendo Que vai ter uma burocracia Um pouco maior Para poder ser aceita Essa guarda compartilhada Entre os casais que estão em briga Eles não vão deixar de brigar Por conta dessa guarda compartilhada Mas por outro lado, deve melhorar a convivência Do pai se aproximar um pouco mais do filho Isso deve melhorar Isso O tribunal A intenção deles é essa É aproximar os filhos dos pais Que estavam ausentes Tá certo, doutora Sandra Obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz Foi muito importante a gente falar um pouco De um assunto meio que polêmico Mas é importante a gente sempre acompanhar O que acontece no nosso país As leis que são aprovadas E com certeza Essa questão da guarda compartilhada Vem de encontro com muitas famílias Tendo em vista que a gente sabe Que hoje muitos relacionamentos Não dão certo E realmente acontece isso Da mãe usar o filho Ou vice-versa Para punir o outro parceiro E quem sofre Infelizmente É sempre a criança E isso tem muito Né doutora Então obrigado Obrigada por ter esclarecido superficialmente Alguns dos pontos Sobre a guarda compartilhada Sucesso, viu doutora Obrigada Bom, conversamos portanto Com a doutora Sandra Mara Domingos Ela atende aqui em São Joaquim da Barra E também em Franca Falando um pouco sobre Essa questão da guarda compartilhada Que acontece já Uma lei que já foi aprovada Que já está entrando em vigor Boa noite Dez 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 Outro